E aqui em Três Lagoas, a equipe dos policiais militares que fazem a patrulha rural do 2º Batalhão recuperaram um veículo que havia sido furtado horas antes. Tá aí no seu visor, esse veículo prata, ele foi furtado aqui em Três Lagoas e aí a polícia, o pessoal da patrulha rural, estava ali por volta das 4h30 da manhã já fazendo o seu deslocamento, quando na rua Trajano dos Santos, né, visualizaram o veículo em alta velocidade. Ah, meu amigo, 4h30 da manhã correndo, na hora, já liga a sirene e manda parar. Fizeram aí, o rapaz, o ladrão que estava nesse veículo, empreendeu fuga, fugiu aí e aí numa fazenda, numa área rural aqui de Três Lagoas, acabou invadindo e depois se embrenhou no mato aí, ó, e deu no pé. A polícia militar ainda fez buscas na região, mas o cidadão conseguiu escapar. Bom, dentro do veículo, né, os policiais não encontraram nada de ilícito e o veículo foi recuperado e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. O proprietário compareceu informando que teria deixado o veículo estacionado de fronte à sua residência, né. Olha só, com a chave na ignição e depois de algum tempo o seu amigo teria telefonado informando que alguém teria levado o seu carro. Rapaz, mas o cara é audacioso mesmo, né, não? Deixou a chave pronta! Agora, vamos lá.